Fala família, como é que vocês estão meus amigos? Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Ó o ventinho maravilhoso, tá dando uma chuvadinha, uma garuazinha, tá família de leve. Estamos chegando ao fim do inverno, mas aqui em Nordeste família, graças a Deus, chove o ano todo, tá? Um mês, sempre num mês dá uma chuvadinha, outra, duas, três, mas sempre chove. Pode ser que o clima mude, né? A gente não sabe, mas até agora família, todo ano aqui é desse jeito, tá? Sempre dá uma chuvadinha, uma garoa, molha as plantas. E hoje, ó, e ó família, plantei as plantas, mas o vento tá tão forte nesse mês. Vamos ver se coloco alguma escora, deixo amarradinho, né? Pra não afetar muito elas. A gente vai passar sexta, sábado e domingo. Fim, meu, é coisa maravilhosa. Chegou a hora de aproveitar também, né gente? Nós estamos trabalhando, tá? Mas o Mozão vai aproveitar aqui mais o menino. E o que der pra eu fazer aqui, eu vou adiantar também, o Mozão também, o que der pra ajudar, vai ajudar. Se ela não quiser também, ela fica descansando aí. Trouxe também uma boia elétrica, pra colocar, uma boiazinha, pra colocar na bomba, colocar aqui na caixa d'água, tá? Aqui é no disjuntor, né? Se eu esquecer o Samara, se eu não tiver, se o Samara for ligar e esquecer, se não, enquanto tá na mangueira aqui, tudo bem, né? Ela solta a mangueira. Mas se não soltar, meu amigo, estoura lá dentro do poço, aí o prejuízo é maior, né? Então, colocar essa boiazinha elétrica vai me ajudar bastante. Tá aqui, família, essa é uma boiazinha elétrica. Foi o que eu ganhei do meu tio, tá? Que eu chamei de pai também. Ele me deu. Sábado, vamos botar aí na tua caixa? Aí eu vou tentar utilizar ela aqui e ver se serve. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nossa, que chuvada, ó. Teria até a rede, ó. Teria a rede ali na janela. Chuva hoje, viu? Com força, é bom, né? Eu gosto de chuva, família. Pensei um cara pra bagochar de chuva aí, ó. Foi até bom eu ter dado a parada e não começar a fazer, porque não vai dar pra fazer agora não. Por quê? Porque essa boia aqui, família, se eu instalar ela agora, eu vou ficar dependente só dela, né? Ela vai funcionar desligando a bomba, né? Então, quando encher a caixa, acabou a água, né? Então, eu não posso usar lá de fora da bomba. Ligar a bomba pra... Eu esqueci de comprar o fio, tá certo? Porque aí eu deixo a boia ligada e deixo um disjuntor lá fora também. Um disjuntor ou interruptor, tanto faz. Pra ligar também, na hora que eu quiser utilizar pra algumas plantas, eu ligo só o disjuntor lá atrás e funciona direto também, tá? Então, como eu esqueci o fio, de comprar o fio, não vai dar pra instalar hoje, mas tá aqui guardado, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.